Hello everybody! Aqui é a Vânia da Manage de English e mais uma semana para dar dicas de inglês. Hoje eu queria falar sobre uma dificuldade que os brasileiros têm, é comum, que é a diferença entre o verbo stay, ficar, e do verbo is, ou are, que é o verbo ser ou estar. Por quê? Em português o aluno fala, por exemplo, eu vou ficar acordado. Aí eu vou falar do ficar, eu posso usar o verbo stay. Mas quando eu falo, por exemplo, ah, o prédio fica ali na esquina, eu não posso usar o verbo stay. Por que não? Porque o stay tem a necessidade, a intenção dele de passar movimento. Então é o verbo ficar, mas é aquele que pode se mover também. E eu não posso falar que um prédio que ficava numa esquina mudou para outra esquina ou para o bairro seguinte. Então o stay tem sempre essa ideia de movimento, de estar num local, mas poder no futuro se mudar para um outro local, se movimentar para um novo local. E o is não. O is pode dar essa intenção de que uma coisa foi feita para ficar ali. Então vamos ver uns exemplos, a gente vai estudar caso a caso. Por exemplo, se eu quiser falar que a minha escola fica na rua Guatemala. Eu vou falar my school stays on Guatemala Street ou my school is on Guatemala Street. Aí vem a pergunta, eu posso pegar a escola? Puf, tiro ela do chão, saio correndo e levo para outro lugar. Depois, ah, eu volto aqui no mês seguinte. Não, a escola foi criada e se mantém num determinado local. O prédio não sai andando por aí. Então eu não posso usar o verbo stay, porque o stay tem essa ideia de movimento. Então eu vou falar my school is on Guatemala Street. Outra sentença. The hospital stays near the city hall. De novo, eu posso tirar o hospital de um lugar, sair andando com ele e colocar aqui, ah, não, está muito longe da minha casa, eu vou trazer ele aqui na minha esquina. Eu não posso fazer isso. Então eu tenho, the hospital is near the city hall. Ele é fixo, ele não muda. Mas veja que interessante. I stayed in hospital yesterday. Vamos supor que você tenha caído e quebrado uma perna. Estava jogando futebol, tomou uma quicada, um chute de alguém, quebrou a perna. Você vai para o hospital, você fica no hospital por umas horas, ou depende do caso, você fica lá à noite, sei lá, para uma operação, para um tratamento, alguma coisa assim. Mas depois você pode sair, né? Você vai embora para casa, você recebe alta e vem embora para a tua casa. Então nesse caso, I stayed in hospital. Eu fiquei por um período do tempo, mas eu posso sair e voltar para a minha casa. Pronto, resolvido o caso. Vamos supor que você ainda esteja doente, mas o médico te deu alta e você vai continuar o tratamento na sua casa. O médico vai dizer, take the spill and stay in bed the whole day. Take, né? Do verbo tomar aí, de tomar remédio, take the spill and stay in bed e fique na cama. Você vai ficar na cama, mas você pode sair dali para ir ao banheiro, você pode, dependendo do caso, sair ali para a sala, sentar para assistir uma televisão. Mas é uma questão de repousar, ficar mais na cama. Aí tem expressões, stay in touch, fique em contato, né? Mantenha contato. Stay in line. Jim stayed with his brother until their mother arrived. Então, o Jim ficou com o irmão dele até a mãe deles chegar. Então aqui eu vou falar ficou, né? Porque ele está ali num determinado momento com uma pessoa, mas depois eles podem se separar. Porém, eu não posso falar, por exemplo, tem ah, ele ficou bravo e eu vou falar he stayed in bed. De novo, a ideia de movimento. Você não pega o ficar bravo e sai correndo com o ficar bravo. Você interioriza, você sente aquilo, ele faz parte de você. Tudo bem que depois você vai ficar mais calmo de novo, mas não expressa movimento. Então, eu não posso falar he stayed in bed ou he stayed in calm. He was in bed, he was in calm. A palavra stay também é utilizada para comando de cães. Então, quem trabalha com adestramento de cães vai poder falar isso melhor do que eu. Mas se você está com um cão, né? Se está treinando esse cão, sit, ele vai sentar. Se você quer ensinar para ele ficar parado, para ele não se mexer sem a sua autorização, você vai falar stay. Ele vai ficar bonitinho, quietinho ali, aí você vai até um outro local e você continua, né? Stay, stay, até um determinado momento que você diga come. Geralmente, os comandos para cachorro são ensinados em inglês. Aliás, antigamente eles diziam, né? Eu conheci um adestrador de cães em São Paulo, eles diziam que eles treinavam em inglês porque os bandidos não falavam em inglês, então não podiam dar um contra-comando. Ultimamente, eles têm treinado em alemão e outras línguas porque os bandidos também estão sabendo em inglês. Até isso, até para bandido ser bilíngue é importante. Olha só que coisa! Então, essa foi a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É curta, mas muito interessante, muito importante porque o brasileiro especificamente erra muito, confunde muito o stay e o is ou are. Próxima segunda-feira, quando eu enviar o e-mail semanal, eu vou mandar exercícios para vocês trabalharem com a diferença entre um e outro. Espero que vocês façam, abram esses links sempre que eu enviar e façam os exercícios porque assim, 5 minutinhos por semana, 10 minutinhos por semana, vocês estarão treinando mais e assuntos que talvez você não esteja cobrindo corretamente ainda. Se vocês gostaram dessa aula, por favor, deixe um like. Se vocês estão curtindo, assistindo esse vídeo pelo YouTube, deixe esse like no YouTube também. Aproveita, clica aqui do lado, assina esse canal. Se vocês assinarem o nosso canal do YouTube, o YouTube se encarrega de mandar um e-mail para vocês toda semana assim que a gente lançar um vídeo novo. Assim, vocês não precisam ficar esperando, entrando, de vez em quando, oh, poxa vida, esqueci, perdi, não vi tal vídeo. Então, o próprio YouTube vai avisando vocês. Última coisa, se vocês quiserem receber gratuitamente, todo mundo agora sabe, não tem mais dúvida nisso, gratuitamente o guia Aprenda ou Acelere Seu Inglês Agora, é só vocês clicarem nesse link que está aqui do lado e assim que vocês colocarem o endereço de e-mail de vocês na caixinha, vocês vão receber automaticamente um e-mail na caixa de entrada de vocês. Procura também na caixa de spam, lixo eletrônico, de vez em quando cai lá, principalmente o Hotmail, o Hotmail é uma dificuldade para trabalhar com eles, mas vocês vão receber esse link, esse e-mail, vão abrir o e-mail, clicar no link que contém para confirmar. Aí sim, você recebe o nosso link com o e-book e o audiobook para começar a fazer uso de tudo que eu estou mostrando ali, que vai ajudar vocês a progredirem muito mais rápido no inglês. E se vocês não receberem o e-mail com o e-book, calma, não fique triste, vocês vão receber porque eu pessoalmente estou tomando conta desses casos. Se vocês, principalmente aqueles que têm conta de Hotmail, que é um pouquinho mais complicado, se vocês tiverem qualquer tipo de complicação e não receberem, é só vocês entrarem nesse endereço de e-mail que eu vou deixar aqui embaixo e manda para mim, Vânia, não recebi meu e-book, eu quero meu e-book. Eu vou mandar para vocês e vou mandar, inclusive, uma dica de como é que vocês fazem uma mudança para colocar o nosso endereço como um endereço confiável. E aí, além de vocês receberem esse e-book, vocês também vão começar a receber toda semana o e-mail que fala sobre todas as dicas, exercícios extras que vocês podem fazer. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana e eu vejo vocês logo, logo. Bye, bye! E aí, eu vou mandar para vocês.